A Dias Sinto até vontade de chorar Parece que não tenho mais amigos E no fim fiquei sozinho Vou ter que me virar Mas aí me lembro das começas Que um dia Deus fez para mim E de repente sinto a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou beber d'água, eu vou comer do pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Deus vai andar comigo, vai me ajudar No meio do deserto ou na fúria do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci E se a casa à noite me fizer chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Se eu nem fogo E o encer Na 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 Mas aí me lembro das começas Que um dia Deus fez para mim De repente sinto a sua graça Sua voz eu começo a ouvir Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou beber d'água, eu vou comendo pão Eu vou seguir em frente, vou ser campeão Deus vai andar comigo, vai me ajudar No meio do deserto ou na fúria do mar Eu vou seguir em frente, não vou desistir Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci E se a casa à noite me fizer chorar Eu sei que de manhã Deus vem me consolar Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Abraça-me Ajuda-me Ajuda-me Levanta-me Amor Ajuda-me Obrigado.